Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E naquele palco eu encontrei muita gente boa e famosa. Elis Regina cantou comigo ali no mesmo palco. Tu conheceu Elis Regina? Eu cantei como eu conheci. Como é que era ela? Porque ela passou a ser mais tão bacana assim. Não, ela era gente fina, tranquila, tranquila. Elis só ficava nervosa na hora de falar em música. Quando falava em música, ela ficava meio nervosa porque ela queria tudo perfeito, entendeu? Porque era uma perfeição, né? Era uma voz assim, afinação. Afinação absurda. Eu digo sempre que ela parece que engoliu um diapasão, né? Que é o diapasão que usa pra assinar. Então ela era uma afinação absurda, né? E aí dali, como é que você vem pro Rio? Aí um dia o Cabinho Peixoto tava ensaiando nesse mesmo palco. Aí o Calbi me viu ensaiando e cantando uma música lá. Aí ele chegou, garoto, garoto. Eu acho que você... Assim na beira do palco, assim, tem a orquestra sinfônica. Aí tu cantava ao vivo com um terço da sinfônica lá no palco. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou? 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 A CIDADE NO BRASIL